e olha aí pessoal o nosso trabalho aí é nosso amigo totó é como está ficando aí o beral aí acabamento de primeira aí a Cícero Santos aí na Constituição Civil essa obra aqui estava aqui o mestre Valti nosso amigo Fernando olha aí o portão aí como vocês podem olhar aí bem fechadozinho acabamento esquadilha tá vendo aí não tem brecha então facilita aqui quem vai colocar o portão o portão desse jeito vai sozinho tá vendo aí pessoal o portão aqui não fica emperrando não vai se embora então você viu aí no outro vídeo aí que eu fiz a gente chumbando trilho o portão fica maneirinho sem ter problema olha aí então é assim o trilho ele ficando alinhado não tá nivelado porque se não tiver nivelado o trilho aqui quando você colocar essa parte aqui o portão não vai topar entendeu se ele não tiver no nível o trilho muita gente coloca o trilho sem nível mas o que eu tô falando isso aqui ó o portão vai bater tá entendendo se ele não tiver na esquadilha aqui se aqui tiver sem aqui tá no prumo mas se o portão tiver sem nível entendeu ele vai ficar né se ele ficar assim ele vai bater vai ficar tem tem portão que fica uma parte de fora bate em cima embaixo fica folgado entendeu então olha aí o segredo isso aí entendeu aí então do nivelado então isso aí como eu falei esse portão daqui a espessura dele é 6 centímetros vocês estão vendo aí 6 né coloquei o trilho aí como vocês podem ver aqui ó aqui tá o nível bati o nível aqui ó expliquei no outro vídeo no outro vídeo aí isso aí eu olhar aqui ó mas tá aí 43 43 43 a outro nível aqui 43 também isso aqui deixemos e o portão fica nivelado e por isso que o portão é fica desse jeito joga ele ó vai simbora nem topa tá entendendo esse é o nosso trabalho então tem portão aí que eu sei pra fechar ele tem que empurrar né tem que fazer força aqui não vai simbora se não segurar ele bate né ó olha aí pessoal tá vendo deixamos aqui abriu aqui camarada vem aqui e acende aqui a luz aqui ó coloquei aí embutido aí como eu falei eu já deixo já na tábua como eu expliquei no outro vídeo aqui eles botam um alongador parafuso aí ó alongador fica na medida a gente tá aí a obra do nosso amigo totão aí olha aí estamos com essa aqui também com essa obra aqui nosso amigo Ciro começamos aí a sapata aí ali ó a obra do nosso amigo Ciro ali começamos já a sapata ali ó tá começando a botar aqui a laje também até ver isso aí pessoal não se esqueça aí deixar o seu like se inscrever em nosso canal ativar o sininho de notificação camarada entrou aqui ó aqui já tem a luz aqui acende aqui então é isso aí pessoal estamos colocando aí já as vigota aí ó estrelista está aqui as colunas que a gente fez aí ó bem feitinha vamos revocar porque tem que revocar por causa da marizinha aqui mas ficou perfeito aí pessoal tudo lá enchida assim tá vendo aí a coluna bem feita vigamento bem feita aí ó aqui é pegar a laje aqui eles vão pegar a escada aqui ó a escada ela vai e retorna aqui ó descansando aqui também é isso aí pessoal tá aqui a abidoneira já a gente tem que começar a trabalhar no domingo botar a massa na laje então é isso aí vou mostrar para vocês esse detalhe aí Cícero Santos aí na Constituição Civil deixa seu like aí se inscreva no nosso canal então é isso aí pessoal valeu aí pelo o like você se inscrever e nós estamos mostrando a cada dia serviço aí para vocês aí na Constituição Civil então estamos aí beleza compartilhe nossos vídeos aí divulgue com seus amigos, seus colegas tamo junto